Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o Tio Sigma e estamos aqui com o Juninho também. E esse fim de semana na New Generation vai ser o máximo. Mas eu vou deixar que o Tio Sigma e o Juninho façam esse convite especial para você, porque assim você vai entender melhor de que se trata. Olá crianças, meninos e meninas! Olá, que tal, pessoal? Eu sou o Juninho. E eu sou o Tio Sigma. Nós estaremos no próximo domingo, às 5 horas da tarde, na igreja New Generation. Tio Sigma, o que nós vamos fazer lá? Juninho, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aos corações das crianças das pernas curtas e aos corações das crianças das pernas longas. Tio Sigma, as crianças podem convidar outras criancinhas. Sim, Juninho. É isso aí. Convide seus amigos. Convide seus vizinhos. E outras pessoas também, outras famílias. É isso aí, Tio Sigma. Próximo domingo, às 5 horas da tarde, na igreja New Generation. Até lá! Até lá!